Música Sábado, na balada, a galera começou a dançar E foi só a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Sábado, na balada, a galera começou a dançar E foi só a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego E aí se eu te pego Aplausos para Morgan y esta puesta en escena con mucho ritmo para empezar la noche Muy bien, le voy a hacer una pregunta por sí o por no a Fernando Torrico Tuvo sabor o no, Morgan? Tuvo sabor, convenció Bien, espéreme un momento